Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nobre Amateur Sport, o único canal que trata de coaching há mais de 10 anos no mercado brasileiro, e é claro, o único canal que tem o único curso de coaching do Brasil à venda para te ensinar a trabalhar e entrar no ramo. Mas hoje a gente vai entrar num assunto onde com certeza você já se perguntou, e aí, o cabo do VCDS, o cabo da marca Rostec, que é a marca fabricante do programa e do cabo do VCDS, quais carros você pode utilizar, quais marcas e modelos ele se adequada, quais carros você pode utilizar e quais carros ele consegue ali fazer ativações. Então vamos lá. Bom, linha Volkswagen, praticamente a linha completa Volkswagen, o cabo do VCDS, consegue ativar, consegue fazer modificações, leituras, retrofits e também alguma coisa sobre manutenção ele também consegue fazer. Linha Audi também, como vocês já sabem, linha Audi também consegue fazer retrofits, ativações, escaneamento, apagar erros e também algumas coisas ali da parte de manutenção. Passando por isso, a gente também tem dentro do grupo Volkswagen, para quem não conhece, o grupo Volkswagen, a marca Volkswagen é uma coisa, o grupo Volkswagen é outra. E o grupo Volkswagen é composto por várias marcas, até mesmo se você procurar aí no Google, no seu computador, grupo Volkswagen, você vai ver que ele é composto por várias marcas. Então dentre elas a gente tem, como vocês já bem sabem, Volkswagen, Audi, mas incluso a gente tem a Porsche também, que o cabo do VCDS consegue tanto fazer leituras quanto fazer ativações na linha Porsche. Na linha Lamborghini também você consegue fazer leituras e ativações. Na linha da Bentley, que também faz parte do grupo Volkswagen, também é possível. A marca Ciat e a marca Skoda também são marcas do grupo Volkswagen, que não tem no Brasil muitos carros, mas também podem ser ativos. A Bugatti, um dos carros mais rápidos do mundo, como a galera já conhece, o carro que bateu recordes anos atrás de velocidade, também é do grupo Volkswagen e também pode ser ativo algumas funções. Acho difícil a gente encontrar algum carro dessa marca aqui no Brasil para a gente poder fazer ativação, mas é legal de vocês saberem que também o cabo consegue fazer ativações, mexer nas centrais de um carro no Bugatti. Uma marca que está inclusa no grupo Volkswagen, mas que não tenha tomado o BD2 para fazer ativações ou modificações, no caso seria as motos da marca Ducati. Eu posso estar errado, mas vocês podem me corrigir se eu estiver errado. E quais carros a gente pode fazer? Praticamente todos os carros da linha Volkswagen A a gente pode mexer, certo? Mas existe uma grande diferença entre o programa do VC10 fazer uma leitura nesse carro e a gente de fato conseguir ativar uma função nesse carro, tá? Então qual é essa diferença, né? Como a gente consegue saber se esse carro pode ou não ser ativo, se ele consegue ou não? Bom, o primeiro requisito que um carro de qualquer marca do grupo Volkswagen tenha que ter para poder ser escaneado pelo VC10S é a questão simplesmente que ele tem que ter a tomada OBD2, né? Aquela tomada roxa que fica embaixo do painel do lado do motorista. Alguns carros mais antigos da Volkswagen ficam em outro lugar essa tomada, alguns ficam dentro do porta-copo ou ficam no porta-treco escondidinho ou em algum outro lugar do veículo, né? Isso pode mudar. Inclusive até a Kombi, né? Conhecida a Kombi de anos e anos, as Kombis mais novas, né? Elas já têm tomado OBD2 e elas ficam ali localizadas lá na parte de trás, né? No capô do carro que seria meio que o porta-mala, meio que capô, né? Que o motor fica traseiro na Kombi. Então as que já são ali, né? Injetadas, a gente também tem como fazer uma leitura, saber algumas coisas até mesmo numa Kombi, né? Inclusive lembrando vocês que também dentro do grupo Volkswagen, a gente tem o Volkswagen Caminhões, né? Que também tem tomado OBD2, também podem ser ativos, também podem ser feitos leituras, né? Agora sobre ativações, né? Beleza, a gente pode ativar qualquer carro ou qualquer coisa da linha Volkswagen, né? Ou de marcas que são do grupo Volkswagen. Isso varia de carro pra carro, né? Tem alguns carros que têm mais funções, alguns carros que têm menos funções, alguns carros que não têm função nenhuma e que a gente só pode ler a central, ver erros e apagar os erros e fazer algumas coisas ali de mecânica, né? De manutenções, ou apagar avisos de revisão, ou renovar ali, né? A parte do aviso de revisão pra que ele passe a chamar de novo, né? A avisar do painel novamente após 365 dias, ou, né? 10 mil quilômetros. E isso tá muito ligado, né? As ativações, a questão ali de tecnologia. Então os carros mais novos, né? De 2010 em diante, grande parte deles já vem com umas centrais mais desenvolvidas, com centrais com mais módulos de qualidade, com mais módulos com mais funções, e são carros mais completos, né? Inclusive a parte da linha Premium. Então é por isso que hoje a gente trabalha muito na linha Premium, porque é uma linha onde a gente tem ali Passat, Tiguan, Golf, Fusca, são carros de um valor mais alto, e por conta de eles serem de valor mais alto, eles têm, né, módulos de melhor qualidade, módulos com mais funções, e também não depende só do módulo ter as funções, mas depende, além do módulo, ter as outras coisas que se ligam a esse módulo no carro. Então, por exemplo, não adianta você ter um módulo onde ele tem a opção ali de farol de xenon e LED, mas você não tem em questão o farol de xenon e LED no carro em si. Então você poderia até ativar, mas ele não vai funcionar porque uma coisa é entregada à outra. Então se você tem o farol de xenon e LED, a central tem que estar ali, né, disponível com o farol de xenon e LED. Então uma coisa precisa da outra, elas são interligadas, tá? Não é por isso que hoje em dia a gente não fala tanto em ativação de um Fox, de uma Saveiro, de um Gol, porque são carros que, por custarem um valor mais baixo, têm módulos mais simples e têm menos funções de fábrica, têm menos periféricos que permitem que você faça mais ativações, né? Tem carros até mesmo que às vezes nem existem nenhum tipo de função, nenhuma. E os carros mais básicos até existem funções, mas são funções que praticamente não compensam, né, para alguém expor de dinheiro para pagar para ativar um carro. Por exemplo, se a gente pegar um Gol, um Gol basicão. O Gol basicão praticamente o que a gente vai ter? Tirar o aviso de cinto de segurança, eu acho que não vale a pena para o cliente pagar só para tirar o aviso de cinto de segurança, uma vez que é uma única função, né? Ou, vamos supor, a função de você tirar o apito de porta aberta, ou tirar o apito de deixar o farol aceso, né? Ou alterar a seta de 3 para 5. Então, assim, se a gente for pensar, pô, o cara vai pagar para tirar 2, 3 apitos chatos que tem no carro e mudar a seta de 3 para 5. Você vai cobrar o quê? 150, 200 reais do cara? Não vai compensar. O cara vai falar, pô, vai ativar 3 coisas e pagar 150 reais? Vou tirar o apito do cinto, tirar o apito de aviso de farol ligado e trocar a seta de 3 para 5. Então, se torna caro um serviço para uma função tão básica, entendeu? Que o cara desse carro não vai querer dispor desse dinheiro porque ele não está tendo uma grande vantagem, não está ativando outras funções, né? Já no caso de carro mais linha premium, a gente vai ter ali 5, 10, 15, 20, 30 funções no carro. Então, a gente vai ter uma gama muito maior de funções. Aí sim, o preço se justifica. Você cobrar 200, 300, 400 reais para fazer um pacote de ativações e ativar várias funções, porque o cliente vê que ele está tendo um grande benefício, né? Porque ele vai ter muitas funções ativas, muitas coisas legais que não tem no carro e aí para ele realmente faz sentido pagar esse valor, né? Para um carro já de valor mais baixo, não faz sentido pagar um valor alto por poucas funções, né? E até mesmo, às vezes, muitas delas não são funções onde a pessoa vê relevância de falar assim, puta, isso aqui vai ser mó legal para mim, eu não tenho mais o apito do cinto, entendeu? São tão poucas funções que não faz sentido ele gastar aquele dinheiro para ter só aquilo, entendeu, pessoal? Então, é por isso que a gente não faz e não fala sobre fazer codificações em carros mais básicos, mas praticamente toda a linha Volkswagen, desde os mais antigos que têm tomado OBD2 até os mais novos, a gente consegue fazer leituras no carro, né? Os carros mais básicos a gente consegue ler, consegue ver bomba de combustível, consegue ver abertura de borboleta, consegue ver alguns parâmetros. Mas, como eu disse para vocês, os carros mais completos são os que mais têm possibilidades de fazer modificações, ativações e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, se essa era uma dúvida que você tinha, a gente tirou aqui nesse vídeo, e é claro, também, se você quiser trabalhar no ramo, ou já trabalha no ramo, ou quer se especializar no ramo de coding, né, a gente tem um curso, que é um curso que foi criado ao longo de 10 anos de trabalho, do meu trabalho de 10 anos, desde 2011, trabalhando tanto para divulgar e se tornar conhecido o coding no Brasil, como também o meu trabalho de coding, né, na questão de fazer um curso de 10 anos ali de experiência, de trabalho, de teste, de pesquisa, para entregar realmente um curso aonde eu sei o que eu estou falando e tudo foi testado. E, é claro, o único curso de coding real, né, do nosso país, que tem mais de 25 horas de videoaula e mais de 300 aulas gravadas, aonde eu ensino tudo passo a passo, direto na tela do meu computador, como você fazer uma ativação de cada função, sem correr risco de estragar o carro do seu cliente, sem correr risco de estragar o seu próprio carro. E, é claro, se der algum problema, a gente também ensina a voltar toda a codificação ao original. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se essa era uma dúvida que você tinha ou se você tem outras dúvidas, comenta aqui embaixo para a gente qual é a sua outra dúvida. E, é claro, ajuda a gente. Deixa seu like, que quanto mais like tem, mais o YouTube entende que você gostou do vídeo e mais ele recomenda. E isso, conforme for, isso acaba ajudando aqui o nosso canal. E, é claro, se você procura conteúdo sobre linha Volkswagen e linha Audi, que quer ficar por dentro de todos os conteúdos de coding, se inscreve aqui embaixo para ficar sempre por dentro das novidades. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Abração a todos. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua visualização. Seja sempre muito bem-vindo ao canal Nobre Motorsport. Abração. Tchau, tchau, galera.